Os óbvios, pegam os filhos, pegam os filhos, vai ser o Paulo, Paulo Rosário! Paulo Rosário, vencido ao suprito Francisco Rodrigues e a Carimbaracinho, o segundo a letras de Gaura, o mestre, e também a serença-lestra da Poligrame. Vitória, então, de Paulo Rosário do Sporting Clube da Braga, e assim sucede a Ricardo Rivas como vencedora desta médium San Silvestre do Barcelona de Guelph. Vamos ver quem é que vai se decidir, a Mariana Machada, vencedora da última dicembre desta médium. Vamos agora escutar as primeiras palavras do Vinhadores! 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 Vamos assim de ouvir Paulo Rosário, pensador desta quinta média, o San Silvestre Fomalicã. Paulo, já já parabéns por carimbares com letras de ouro o teu nome nas San Silvestres Fomalicã, o San Silvestre Fomalicã, o San Silvestre Ricardo Ribas. Foi uma vitória difícil, mesmo em cima da linha de chegada, numa luta com o teu colega de equipa, o Francisco Rodrigo. Queria, por favor, para o DJ baixar um somamento, por favor, obrigado. O Francisco Rodrigo fez um problema muito boi do Davido, desculpá-me até ao fim. É como se der ao meu treinador, Ricardo Ribas, eu disse que ia tentar ganhar as mesmas provas que ele ganhasse e todos me sabem. Olha, foi uma vitória difícil, foi discutida ao Sprint, foi uma luta ao longo do 10km muito grande. Foi, foi, foi com os meus companheiros de equipa, o Francisco Rodrigo e o Davido. E é sempre bom vencer quando vamos entrar no Rio de 5 dias outra vez e quem sabe vai voltar às tratas com o público e com toda a gente. Muito obrigado a toda a gente que esteve aqui. Feliz Natal e boas festas a todos. Obrigado. Parabéns, boas festas. Feliz Natal também para ti. Ficámos com as palavras de Paulo Rodrigues, o grande vencedor. E agora vamos dentro de momentos acompanhar aqui a chegada da primeira atleta feminina. vamos aguardar que esta chegue também dentro de momentos. E continuamos a ter vários atletas a concluírem esta aqui também, pela primeira atleta feminina, bem-vindo a primeira atleta feminina. Ele está nos metros finais para carimbar a vitória nesta sensibilidade de Fumalicão. E eu quero ouvir esse aplauso para Vanessa Carvalho. Fuma licença do Sporting Clube do Braga que ganha aqui Fumalicão na sua terra. Vitória de Vanessa Carvalho. A Fumalicência vencer na sua própria terra. Parabéns, Vanessa. Temos assim a primeira atleta feminina também a concluir esta quinta edição da médium Sércio Váster de Fumalicão. Vamos então ouvir a vencedora desta sensibilidade de Fumalicão, Vanessa Carvalho, do Sporting Clube do Braga. Vanessa, certamente feliz por vencer-se na tua terra. Muito feliz e maravilhoso por vir aqui nestas ruas com este público muito jovente. Não estava a ajudar, mas este público maravilhoso estava cá para compensar. Vamos somente na quinta edição, mas já é uma tradição esta sensibilidade de Fumalicão. Mais de 3.000 participantes. Certamente uma alegria para ti também como Fumalicense. Sem dúvida. Esta organização faz aqui uma sensibilidade magnífica, com muita música. Já respondo bem o sítio e o que está chegado por Luz. É mais uma contribuição de sucesso. Perspectivas agora para o novo ano. No próximo ano tenho a daça dos Felizes, os campos dos europeus. Estrela com a equipe da Fumalicão de Braga. Estamos a paradas. Ainda tenho algumas provas a nível nacional que me importam mais de custos. Parabéns, felicidades e um certo e feliz Natal, Vanessa. Ficamos assim com as palavras de Vanessa Carvalho. A vencedora desta quinta médium San Silvestre de Vila Nova de Fumalicão. Alcançar assim uma vitória. Juntando-se no centro masculino ao Paulo Rosário, também no Sporting Clube de Braga. Estes dois atletas que conseguem assim carimbar com letras de ouro o seu nome nesta mítica Zen Silvestre de Fumalicão. Recordo que o ano passado a vitória sorriu. Em masculinos a Ricardo Rivas. Em femininos a Mariana Machado. Já têm sucessoras Paulo Rosário e Vanessa Carvalho. Estes dois atletas que são inúmeros. Estes dois atletas que vão ter uma vitória. Um, estar aqui pra gente. Estão aqui em uma vitória. Estes dois atletas também. Estão aqui para a vitória que não têm sido ouro em uma vitória. E aí 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 Música E saiam desta zona do funil de chegada Estão avançando para a frente De forma a não mantermos aqui Columerações também na zona de chegada Peçam então por favor a todos A máxima compreensão, terminam a prova Recolhem a máscara, colocam a máscara E saiam pelo funil de chegada Em direção ali À zona dos jardins Não permaneçam aqui Para não fazermos aqui ajudamentos Evitar esse tipo de ajudamento Música 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 Seus amigos, parabéns por terminarem a prova Temos aqui a organização a dar rascas Recolham a máscara e por favor abandonem aqui o funil de chegada Música 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 O que é isso? E continuam a chegar sempre, sempre atletas, a comprarem esses 10 quilómetros, parabéns a todos, peço para recolherem a máscara na chegada e abandonarem aqui o funil de chegada, avancem por aqui fora, não permaneçam aqui para evitarmos ajustamentos, por favor. O que é isso? 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 cê é isso? O que é isso? Tchau, tchau! I've got all my life to live, I've got all my love to give, and I'll survive, I will survive. It took a long time to end, not just a part, kept trying to march with the pieces of my phone. Life would also make life, feeling sorry for myself, I used to cry, but now I hold my hand high. You see me, somebody knew, I'm not the change of the world, I still love you. Now you felt like a kid, couldn't expect me to be free, now I'm saving all my love, I've got all the love to give, now go, walk out the door, just turn around now, cause you're not welcome anymore, weren't you the one who tried to help me get the fire, you think I know. Quase, quase 55 minutos de prova, estamos quase atingindo uma hora de prova, e meus amigos, é impresionante o número de plantas que continuam a chegar, e sem dúvida alguma, o colorido fantástico nesta quinta médio sem semestre da Fomalinha. O que, we zijn al right, ya know, we zijn al right. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto